Amores, vamos para a nossa aula número 2. Eu tava aqui com a orelha ardendo e descobri o porquê. Vocês deviam estar brigando comigo por aí. Eu passei a medida pra vocês da base do baldinho de 10 centímetros, gente, não é de 12. Eu não sei porquê que eu passei essa. Mil perdões, mil desculpas, é a quarentena, todo mundo em casa com a confusão. Mas são 12 centímetros de diâmetro, tá? Só aumenta 2 centímetros lá. Porque com 12 dá o tamanho pro corte dentro do risco da caneta, dá o tamanho do... Dá tudo certinho, tá? Então, são 12 e não 10, tá? Mil perdões, meus amores, mil perdões. Eu falei da minha plaquinha, né? Que eu ia fazer na bordadeira e vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz a minha na bordadeira. A minha bordadeira, ó, é essa aqui. P810L da Brother. Por que que eu tô falando da bordadeira? Deixa eu pôr aqui, que ele acabou. Corta a linha. Gente, eu tô falando da bordadeira porque quando eu posto que eu tô bordando nome, alguma coisa, eu leio muito comentário de vocês falando que tem a bordadeira em casa e não usa. E eu, no começo, eu ficava super apreensiva com ela também e não usava. Até eu citei nos stories que eu tava fazendo hoje, a Pri do Pri fazendo arte. Ela é uma fofa. Tenho amizade com ela já há anos. Eu falei até nos stories hoje que é a amizade que o DV me trouxe. E ela me mostrou o quão simples é e o quão útil é. Porque eu fazia muito trabalho de bordar a toalha. Até hoje, quando eu quero por nome, alguma coisa, assim, eu já uso mais a bordadeira, né? E antigamente, quando eu queria fazer isso, eu ficava levando pra bordar em algum local. E aí, você tinha que levar pra bordar e depois ter que buscar aquela coisarada toda que aí acaba nem compensando. Aí eu falei, ah, não, vou comprar uma. Ela não tem um investimento muito baixo. Ela é de um valor alto até. Eu comprei a minha há uns três anos e paguei R$3.500,00 na época. Mas, não tô falando que vocês tenham que comprar uma, mas quem tem, usa. Porque não é investimento barato, né, pra ficar parada. É questão de costume, eu também não... Nossa, eu morri de medo, mas aí eu falei, não, o que que é isso? Comprei um troço desse valor e não vou usar? Aí me meti a aprender, errei muito, costurei muita coisa errada, estraguei trabalho. Nossa, foi uma lambança. A Pri sabe, coitada, que ela me acompanhou em quanta coisa errada que eu fiz. Rasguei pano, rasguei coisa de encomenda, com tecido contato. Nossa, foi uma lambança. Mas, depois que eu aprendi, gente, agora ela é minha Penélope 2, que é minha máquina de costura. Penélope 1 e ela é a 2. Então, pra costura em tecido, eu uso muito a outra e pra personalizar, ó, tá? Então, eu fiz a minha aqui. Não, o que impeça de vocês fazerem com bordado de ponto atrás, né? Ou colocar letrinha de botão aqui, o que vocês quiserem. Mas eu, como eu tenho a bordadeira, então eu vou usar, né? Quem tiver aí, depois que quiser eu gravo um videozinho mostrando como é que passa a linha, como é que faz tudo. Porque não tem segredo, gente. É coisa da cabeça nossa mesmo, né? Depois que eu aprendi, que eu vi que era bobeira minha no fazer, nossa, ela me facilita muito a vida. Então, como eu falei, não é pra ninguém sair comprando bordadeira por aí, mas pra quem tem em casa, que tá encostada... Nossa, não é uma ou duas que eu já escutei isso, não. Escutei no caso, não, né? Li. Que eu li de comentário de vocês, não, falando que tem, que não usa. Foram muitas. Então, gente, vamos botar essas máquinas aí pra trabalhar. Se vocês tiverem de dúvida aí, me passa, que eu vou ver se eu dou um jeito de explicar. Se eu, depois junto com a Pri, a gente faz uma live ou uma aula aí com vocês, não sei. Mas não deixa parado, não, tá? É um investimento muito caro pra ficar... E vocês sabem, né? Máquina parada estraga. Como tudo na vida, né? A gente parado também não dá problema. As máquinas também. Então, né? Dá até dó de gastar um montante desse pra largar jogado, né? Eu falo mais que o homem da cobra. Tava medindo a plaquinha aqui certinho. Mas vocês viram, né? Que eu cortei a plaquinha bonitinha. Deixa eu ver se eu viro mais assim. Pronto. Eu cortei agora. Eu cortei a manta também. Vou dar uma coladinha de segurança. Vou pôr aqui na plaquinha. Tudo que eu gosto que destaque assim, que nem como é um nominho, né? É bom dar uma destacada, porque vai ficar meio alto relevo isso aqui. Então, aí eu boto a manta. Geralmente, toda a plaquinha eu coloco. Aí eu vou colar ali no baldinho. Só como medida de segurança, né? Como... Eu ia falar costura de segurança. Eu já passei ponto palito aqui, ó. Ai, preto é difícil de mostrar, mas acho que dá pra ver, né? Aí agora, eu vou passar o pontinho palito vermelhinho nessa plaquinha também. Deixa eu medir aqui direitinho pra pôr. Eu não quero que fique torto. Aqui o net. Eita. Eu vou pôr aqui. Deixa eu ver aqui. Três, quatro. Vou pôr mais um pouquinho pra cá. Quatro. E quatro. Agora tá certinho. Agora vamos casear em volta dela. Aqui tô fazendo ponto palito. Aplicação com ponto palito, ó. Sai com a agulha em cima. Vem aqui no pezinho embaixo e puxa. Como eu falei no outro vídeo, isso aqui, pra quem vai fazer pra festa de tema circo, ó. Faz o balde de pipoca lá nas cores. E aqui podia tá aplicando o nome da criança, né? Em vez de Netflix, uma ideia aí pra vocês, né? Eu vou fazer a aplicação toda e já volto aqui. Gente, aqui é a mesma coisa que aqui, ó. Quem não quiser fazer a aplicação de ponto palito, pode passar o caseadinho da máquina também, tá? Quem quiser fazer na máquina de costura, sem problema nenhum. Eu vou fazer assim com pontinho palito, porque eu quis fazer e eu acho que, como eu não tô lá perto da minha máquina, e pra mim ficar indo lá e voltando, então, eu tô fazendo aqui. Mas pode ser com a máquina de costura assim, tá? Fica super bacana também. Meninas, aplicadinho. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo que esse aí ficou meio repuxadinho aqui. Jorginho deu uma passada por aqui enquanto estava bordando. Mexeu onde não devia, mas como ele tá dodói, nem briguei muito com a criatura. Aí ficou meio repuxadinho, mas foi só onde ele mexeu aqui, ó, tá vendo? Ficou perfeito. Sabe outra ideia que eu também vou dar pra vocês? Quem tiver aí uma amiga que faça pipoca gourmet pra fora, isso é uma ideia de parceria. Cria, em cima desse molde aqui, um baldinho bem bonitinho pra ela. Quem souber fazer a arte com papel transfer transparente, põe o logo dela no balde de pipoca, usa as cores no balde da marca dela, né, do logo dela. E oferece... Primeiro você tira bastante foto pra você ter como portfólio pra outras pessoas que vendem o pipoca gourmet ter a ideia também. E pra ela, você faz uma parceria com ela. Fala, ó, esse baldinho de pipoca aqui pra você tirar junto com as suas fotos. O dia que você não fez pipoca, que você quiser pôr o baldinho lá e fazer um cenário legal pra fotografar e ter, né, algo pra postar, você usa o baldinho que eu fiz e propaga meu nome pra frente. Fala, ó, esse baldinho aqui foi feito pela fulana, tá, 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 hein, feltro. Tá? Aí, uma ideia de parceria também e vai ficar super fofo, né? Tá bom, meninas? Então, no próximo vídeo, a gente fecha esse danadinho. Até mais!